Me chamo missionária Regina e quero te convidar para mais um novo desafio bíblico Descubra a Palavra Eu vou estar revelando duas letras e vou estar dando uma dica Então vamos para o desafio Teste seus conhecimentos bíblicos E as letras são a letra A e A Preste atenção nessa dica É o nome de um dos filhos de Davi Ele foi considerado o homem mais bonito em Israel Tempo Tempo esgotado E a palavra é Abissalão Se você respondeu Abissalão Parabéns Você acertou Se você não conseguiu Não foi dessa vez Não fique triste Porque você ganhou conhecimento Até o próximo desafio Deus abençoe você e toda a sua família Ah, e não se esqueçam de deixar o seu like De se inscrever no nosso canal E de nos ajudar compartilhando esses vídeos Deus abençoe a todos Fiquem na paz Música 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 Música